Olá, muito bom dia para você que está acompanhando o programa da comunidade, estamos começando mais esta edição, eu quero mandar um beijo. Vou começar logo mandando beijo antes que o diretor me breque. Quero mandar um beijo muito especial para a Azumira, lá do estacionamento, lá do guichê de estacionamento do Amazonas Shopping. A Azumira me olhou e falou, te conheço, assisto o programa todos os dias. E claro que as outras duas que estavam do lado dela também disseram que assiste o programa todos os dias. Muito obrigada pela audiência. Não, aí depois que ela pediu os beijos, eu fui lá e paguei o estacionamento normalmente, como todo mundo, tá? Só para deixar claro aqui para esse pessoal que está colocando aqui esse efeito da caixa registradora. Um beijo Azumira e um beijo para todo mundo que assiste o programa da comunidade todos os dias. Um beijo para a região metropolitana de Manaus. Então, oi pessoal, Iranduba, Rio Preto da Eva, presidente Figueiredo e todo mundo que está acompanhando o programa. Um grande beijo, muito especial também para o pessoal aqui do Kleber, lá do nosso master. Gabriel, né? Gabriel está aqui, ó, deixando um recadinho aqui para mim, ó. Pega aqui o recadinho. Pega aqui o recadinho, Azumira. Ele me vê mandando beijo, já dispara logo, pessoal, olha aí, ó. Gabriel Oliveira fazendo aniversário hoje. Manda beijo aos nossos telespectadores. Quem é o Gabriel, Kleber? Quem é, Kleber, Gabriel? Hã? É um primo. Ah, primo. É, né? Olha, gente, pegar primo não é pecado não, tá? Ai, meu. Pegado é pecado, irmão, né? Não dá. Pegar primo é pecado. Gabriel! Quero o bolo. Cadê a burra do Parabéns, Ricardo? Se pega... É, menina. Não vou falar nada disso, não. Não mete o Januar nessa história. Ontem foi o aniversário de Januar. Não mete o Januar nessa história. Gabriel Oliveira. Que é primo do nosso filho, do Kleber. Ali do Márcio. É ele que deixa a gente ficar no ar ou não. Um grande beijo pra todos vocês que estão aí acompanhando o programa. E principalmente para Gabriel, que vai mandar um pedaço de bolo pra mim. Só pra mim. Não vai mandar um pedaço de bolo pra Ivan Assime, que Ivan Assime tá aqui me tirando. Tá me tirando, não vai mandar. Agora, para mim, eu vou receber um bolo, sim. Olha, você que tem do outro lado, hoje é terça. Hoje nós temos a Geane. Daqui a pouquinho ela vai entrar aqui com todas as novidades lá da Três Elefantes. Você que tem do outro lado, fica ligado. Porque, obviamente, que a gente tem o nosso kit da Três Elefantes hoje para os telespectadores do programa. Você já vai logo ligando 33073950 pro nosso agora premiado. Na hora que eu disser alô, você não vai dizer alô, você vai dizer importadora Três Elefantes, um novo conceito em maquiagem. Hoje vai ter maquiagem aqui ao vivo. Você sabe que a gente sempre dá uma dica pra você quando a Geane vem. E hoje a gente vai ensinar você a fazer uma sobrancelha. Aquela sobrancelha assim, eu gosto da sobrancelha bem marcada, né? Já deu pra perceber, né? Que de vez em quando vem igual a Frida. Frida Kahlo, né? Você sabe que de vez em quando vem igual a Frida Kahlo. Mas olha, você que tem do outro lado, adora uma sobrancelha marcada. Se você também é dessas... Eu não consigo piscar com o outro olho, tu viu, né? Com esse eu consigo, ó. Agora com esse, o outro vai junto. Você vai aprender hoje a fazer uma sobrancelha bem marcada, tá? Fica ligado você que tem do outro lado. Agora a gente vai trazer pra você as informações do nosso programa de hoje. No Tarumã, o homem é preso, suspeito de estuprar uma menina de 10 anos. Como se não bastasse ele já ser preso porque estava estuprando uma menina de 10 anos. Foi descoberto durante as investigações que ele já a estuprava por 2 anos. Ou seja, a criança é vítima dele desde os 8 anos de idade. Esse aí é o doente, ó. Esse é o doente. É esse que é o doente. A gente vai trazer pra você essas informações. Nós vamos trazer também pra você que tem do outro lado. Em menos de 24 horas, polícia apreende mais de 100 tabletes de maconha do tipo skunk. As apreensões foram feitas na zona norte e na zona sul da capital em menos de 24 horas. Que importância que tem essa ação da polícia sempre, todos os dias, minando o tráfico de drogas, tirando o tráfico de drogas, tirando o tráfico de drogas de circulação, tirando essas drogas todas de circulação. Olha a importância disso que a gente traz pra você que tem do outro lado. Nós vamos trazer também homens armados que invadem a academia e fazem cerca de 30 clientes, além do proprietário, reféns. Foi no Santo Itelvim, na zona norte da cidade. É o destaque que a gente vai trazer pra você que tem do outro lado. Essa violência toda e essa violência toda acontece. Por que não tem polícia na rua? Claro que não. Tem polícia na rua, tem investigador na rua, tem todo um trabalho da polícia militar e da polícia civil. Acontece por causa do tráfico de drogas. Não vamos culpar os policiais pela ação dos bandidos. É destaque de polícia que a gente vai trazer pra você. Vamos trazer também, a Polícia Federal investiga o suposto massacre de indígenas na região do Rio Javari, no interior do estado. Uma comissão do Senado deve ir ao local para acompanhar as investigações. Já tem mais ou menos um mês que essa hipótese aconteceu, que essa possibilidade foi levantada, que supõe todo um grupo de indígenas que foi massacrada, foi massacrado. E a gente está acompanhando aí o desenrolar dessas investigações pra que seja realmente efetiva essa comprovação e que nós saibamos se realmente isso aconteceu, porque se aconteceu, que barbaridade. Aí você diz, meu Deus, mas ninguém tem como saber se isso aconteceu. O local é um local de mata fechada, de difícil acesso e a Polícia Federal, depois de um mês, fica um pouco mais complicado de se encontrar vestígios do crime. É por isso que quando acontece um crime, a polícia já chega lá, já demarca o território, você não tem mais acesso, que é pra preservar os indícios e as provas pra que se chegue à autoria daquele crime. Então é por isso que a polícia está chegando com tanta dificuldade, mas vai chegar. Porque tem um monte de equipamento, tecnologia, pra poder chegar à autoria de crimes e comprovar se realmente um crime aconteceu. 11 horas e 4 minutos, você que está aí do outro lado acompanhando o nosso programa da comunidade. Hoje é dia do surdo também. E hoje é dia internacional, diretor? Tá falando? Nacional. Hoje é dia nacional do surdo. E o Juscelio Paiva está numa escola ao vivo, trazendo informações sobre essas atividades, pra poder trazer pra gente aí todo esse trabalho com essas pessoas especiais. Juscelio, bom dia. Bom dia, Márcia. Bom dia a todos. Olha só, nós estamos aqui, mas a programação começou desde cedo aqui na Escola Estadual Augusto Carneiro. É uma escola, Márcia, que felizmente ela já é adaptada, né? Pra receber essa garotada aqui, a criançada que estão aqui comportadinhos, é o fim da aula. Já estávamos prendendo eles aqui, Márcia, estamos aqui hoje pra falar de uma coisa muito importante. Estamos aqui pra falar de um assunto muito sério, que é a situação que hoje é comemorado o Dia Nacional do Surdo. E todo esse pessoal que está aqui, estão aqui animados, acenando pra câmera, mas eles passam no dia a dia por situações muito difíceis. E eles vêm tentando, ao longo dos tempos, ao longo dos anos, melhorias, para que eles tenham, né, todo o apoio. E hoje, tem uma escola especial que é a que nós estamos aqui, mas nem sempre foi assim. Eu estou aqui com a gestora da Escola Estadual Augusto Carneiro, a gestora ID, como gosta de ser chamada, ID dos Santos. Mas ela vai falar pra gente, hoje é o Dia Nacional, mas a luta já é de muito tempo, diretora. Sim, com certeza. A escola já existe desde 1982, portanto, tem 35 anos. E os surdos vêm nessa luta há muitos anos para melhorias. Hoje é o Dia Nacional, nós comemoramos, fazemos algumas atividades diferenciadas. Iniciamos essas atividades desde a sexta-feira, com o Soletrando. Hoje vai ser a final do Soletrando. E é algo assim, que eles estão muito empolgados, porque eles desenvolvem muito a língua de sinais, que é a primeira língua deles, a língua portuguesa escrita como segunda língua. Então, é algo assim, pra eles, assim, que eles ficam muito eufórdios pra ganhar. Então, a final vai acontecer hoje, a partir das 13h30, encerrando às 15h30, porque depois nós vamos ter uma passeata, que vai sair lá da praça da polícia, mas essa passeata é organizada pelas mães, que é a Associação dos Surdos. E aí tem aqui o professor Raimundo, que é um professor surdo, que foi nosso aluno, que agora é nosso colega, que pode dar maiores explicações pela luta do surdo. Tem o professor Raimundo aqui, que ele, hoje, teve essa melhoria, e ele já está, olha aqui, é um vencedor. Tem lá a intérprete também, que fica falando o que eu estou falando aqui, mas se os alunos estão conseguindo saber, porque tem que a intérprete está falando tudo. Eu vou chegar aqui com a nossa professora também de livros, a professora Thaís. É ela aqui, ó, que a gente passa o comando. Tudo o que eu falo, ela interpreta e passa para o intérprete, que todos os alunos estão sabendo aqui o que nós estamos conversando, falando sobre eles, né, fofocando aqui um pouquinho sobre eles. Agora, professora, esse trabalho, eu queria que a senhora contasse como é a luta do dia a dia de trabalhar com surdos, com mudos aqui na capital. Bom dia a todos, né, os nossos alunos. A nossa escola vem já há algum tempo lutando com os nossos alunos. Hoje tem 35 anos na escola Augusto Carneiro e hoje a gente fica muito feliz em participar junto com os nossos alunos, né? Como você falou, como a nossa diretora explicou, a semana dos surdos começou sexta-feira com a programação do nosso Soletrando em Libras, né? Porque aqui nós temos Soletrando em Libras e hoje é a final. E nós estamos muito felizes mesmo para comemorar junto com os nossos alunos e ver que temos alunos como o nosso professor Raimundo, que foi aluno da escola no passado e hoje é um professor concursado aqui da escola. E a gente consegue ver, então, o fruto dessa conquista dos alunos. É um fruto mesmo, com toda certeza. Eu vou falar aqui com o professor que é um prazer, professor Raimundo. O senhor foi aluno e hoje aqui já se tornou professor de toda essa turma. E hoje eu sou um professor formado em pedagogia e também em letras libras, tenho minha pós-graduação e eu vejo a importância da escola para o desenvolvimento dos nossos alunos, né? Porque eu lembro da nossa história, da nossa conquista, das nossas lutas, da nossa lei, entendeu, de inclusão, o nosso INIS aqui no Brasil, que foi muito importante também, que foi a primeira escola de surdos no Rio de Janeiro, que lutou para ter acessibilidade no Brasil todo, né? E hoje nós comemoramos esse dia muito especial. E eu quero agradecer a escola, agradecer a parceria de todos e pedir que o governo possa olhar com um olhar especial para a nossa escola, para os nossos alunos, entender? Porque estamos difíceis, hoje em dia a gente não tem um local próprio e nós queremos pedir que o governo possa nos ajudar a conseguir o nosso prédio, a nossa escola de volta, porque hoje nós estamos num lugar que não é nosso, né? Porque nós precisamos, nós somos uma escola bilíngue e nós precisamos dessa conquista. Nós temos a nossa primeira língua, que é a Libras, né? E isso é muito importante para a gente, é muito valorizado isso. Precisamos dessa luta, precisamos nos unir, entendeu, para continuar, sim, nessa batalha. Hoje à tarde nós temos o Soletrando, se vocês tivessem a possibilidade de ver. E também nós temos a passeata, que vai começar às 4 horas da tarde, lá na Praça da Polícia. A passeata com os alunos surdos, com toda a comunidade surda, que vai mostrar luta, desenvolvimento. Nós convidamos a sociedade amazonense a estar presente na Praça da Polícia às 4 horas. Muito obrigada. Muito obrigada, tradutora. O professor Raimundo, essas conquistas deles, mas não vem de muito tempo, não. Os anos 2000 para cá, que eles vêm aos poucos ganhando, né? Já ganharam aí o direito, aquelas intérpretes que ficam ali na telinha da televisão durante programações, foram conquistas recentes deles e outras também que eles vêm ao longo do tempo. Vou chamar aqui a diretora novamente, só em números, diretora Aide, só para nós finalizarmos aqui, quantos alunos tem aqui hoje surdos que estudam aqui na escola? Então, atualmente nós temos 80 alunos, tínhamos muito mais, mas por conta da mudança de espaço nós perdemos alguns alunos. Quantos e quantos não estão aí, né, fora da escola porque não tem essa oportunidade? Então, Márcia, só para reforçar a passeata hoje, às 15 horas, a concentração é na Praça Eleodoro Balbo, é a popular Praça da Polícia, e ela vai sair dali, da Praça da Polícia, até a Praça, o Largo ali de São Sebastião. Então, quem tem filho surdo pode trazer, quem não tem pode trazer os filhos e também estar presente na passeata para motivar também toda essa gente que está aqui, olha só. Vamos, galerinha, o professor tem como pedir para dar um tchau aí para quem está vendo em casa agora? E aí, Márcia, são com essas imagens que nós ficamos por aqui, então todo mundo está convidado às 3 da tarde de hoje aqui na Praça Eleodoro Balbo. Eu volto com você, Márcia. Obrigada, Juscelio. Olha, eles estavam fazendo assim, oi para todo mundo, viu? Oi para todo mundo. Eu acho que é obrigado assim, né? Eu tenho a impressão que é, uma vez me ensinaram, acho que é assim, muito obrigada por todos vocês terem participado aqui dessa entrada do Juscelio Paiva, vocês já são vitoriosos. Agora eu quero pedir para o Ricardo, o Ricardinho, eu quero uma salva de palmas daquela assim caprichada, assim, quando o Brasil ganha a Copa do Mundo para essas professoras que se dedicam não só a passar, a ministrar as aulas, né? A dar as aulas para os alunos, mas a aprender a linguagem dos sinais, a linguagem de Libras, né? A Libras, para poder, todos eles obterem essas informações, para que elas comuniquem essas informações com esses meninos. Eu não sei o que é isso, eu não sei, mas esse aqui eu sei que é oi. Isso aqui eu sei que é obrigada. Isso aqui é o meu coraçãozinho, né? Isso aqui eu sei que é bonita. Todos vocês são lindos, todos vocês são lindos. O que é isso aqui? O que é isso aqui? Olha, isso aqui eu não sei o que é isso aqui não, mas eu acho que isso aqui não é rock, tá? Não é rock e rio. Quem tiver aí as informações de Libras sobre o que é isso aqui, que eu estou vendo eles fazerem muito isso aqui, por favor, digam para a gente aqui. Isso aqui eu sei que é oi. Está ali o professor, olha, gente, pessoal bacana. Esses aqui merecem todo o nosso respeito, viu? Vocês têm o nosso respeito. 11 horas e 13 minutos. Vamos lá aqui com a Jeane. Jeane, minha filha, cada vez traz coisa mais legal para a gente, né? Quando a gente pensa, a Jeane na terça-feira que vem não vai ter nada para trazer, porque ela já trouxe todas as coisas legais da importadora, que nada. Nada. Leda, engano. Correção de sobrancelhas, né? Hoje, né? O assunto hoje é esse aqui, viu? Exatamente. O que é isso aqui? Tudo é para sobrancelhas, Jeane? É, tudo é para sobrancelhas. Todo mundo tem como melhorar, fazer um design bacana, sobrancelha fininha, ralinha, pouco, não é problema. Você consegue um design bem bonito com todos os produtos. Olha, esse aqui é legal, porque esse aqui você vai corrigir a sobrancelha, né? Se você é loura, você usa o tom um pouquinho mais claro. Se é mais morena, usa aqui, olha, porque eu gosto do tom, eu gosto de sobrancelha mais marcada. E ainda tem o iluminador aqui, ó, para iluminar a sobrancelha, né, Jeane? É. A pessoa aparece na TV com o dedo todo perebento, né, gente? Porque eu não sei o que está acontecendo, eu estou batendo tanto esse dedo. Eu ia botar um... Mostra aqui. Eu ia colocar um band-aid, mas não acertei, já machuquei tanto esse dedo que eu não sei mais nem o que aconteceu. Enfim, está aqui, olha. Então a gente tem... Não, não é esse dedo, não. Esse aqui é o furabolo. Qual é esse dedo? Não sei qual é esse dedo. O nome desse dedo. Esse é furabolo, mata-piolho, midinho... Seu vizinho. Seu vizinho. Maior de todos. Viu que eu não fiz, né? Esse aqui é o maior de todos. Meu Deus do maior de todos, só estou machucado. Está aqui mais uma paleta, né, para poder reparar a sobrancelha, olha. Da Zenf. É, Zenf. Zenf. Essa paleta é bem completinha, vem o fixador, iluminador e as sombras para fazer a correção. Ah, esse aqui é o fixador? Fixador, é. Que é aquele lá, então, que eu mostrei como iluminador, é fixador. É fixador. Ah, fixador. Mas valeu a intenção. Valeu, né, Jeane? A pessoa adivinha. Deixa que a profissa, que a profissa fala. Quem vem? A Manuela Vale, já chegou aí, né? A Manuela está aí para poder dar uma aula para a gente, né? Exatamente. Então, você que tem do outro lado, fica ligado. Porque todos esses produtos aqui, onde é que a gente encontra? Portadora 3 Elefantes no centro, na rua Guilherme Moreira, 118. E dá para levar para o interior? Dá sim. Contato com a gente, a gente faz chegar aí na sua cidade. Qualquer município do interior recebe os produtos da 3 Elefantes. Qual é o telefone que tem que ligar? 3633-3604 ou 9313-8567. Está vendo você que está aí no interior do estado, na região metropolitana, nos 33 municípios do nosso interior, já sabe que pode receber os produtos da 3 Elefantes aí. A gente vai para um... Te amo! É te amo, disseram para a gente agora. Te amo, te amo também, todos vocês. Nunca mais vou esquecer, viu? Nunca mais vou esquecer. A gente vai para um rápido intervalo. Daqui a pouco a gente está de volta. Faz aí, Jeane. Te amo também. Pronto. Te amo! Eu perguntei, da pouco o Juscel entrou da escola lá, né? De surdos, e eu perguntei o que era isso aqui. E aí disseram para o diretor ali, te amo. A gente vai para o intervalo, daqui a pouco a gente está de volta.